Olá, meu nome é Onaito Pinambás, estamos aqui novamente para poder tirar algumas dúvidas, esclarecimentos e fazer uma atualização sobre a pandemia do Covid-19 após seis meses de enfrentamento. A gente avançou muito, tem muita coisa que nós aprendemos e eu vou tentar passar para vocês esses conhecimentos novos. Espero que vocês aproveitem bem essa terceira aula aqui do Telesaúde. Vamos passar aqui. Esse é o roteiro da apresentação, vou falar um pouco da epidemiologia, o balanço desses seis meses, da pandemia, medidas de controle, a transmissão, o quadro clínico, laboratorial, diagnóstico e tratamento e vacinas. Antes de a gente falar da pandemia do Covid, eu trouxe esse dado, que eu achei um dado muito interessante, comparando as quatro pandemias. Essa primeira aqui é a pandemia, dessa primeira coluna aqui é a pandemia do Covid, essa aqui é a SAR de 2003, essa aqui é de 1918 e essa aqui é da pandemia do H1N1 de 2019. Vocês veem o tamanho do nosso problema, você vê aqui a transmissibilidade da SARS-CoV-2 é de 2,5, você vê que é a maior entre as quatro pandemias, isso indica, que já foi falado, vocês já sabem, que quase mais que dobra o número de casos a cada quatro dias. Vocês veem aqui também a possibilidade de pessoas com doenças leves, é muito alta, lembrando que mais de 80% até 90% das pessoas vão ter um quadro brando, ou às vezes é oligosintomático, isso também dificulta muito o controle da pandemia. E esse dado aqui também, essa outra seta aqui, mostrando o intervalo entre os sintomas e a transmissibilidade. Comparando com a SARS-CoV-2, que é de 2003, vocês veem que a transmissibilidade, ela corria de 5 a 7 dias depois do sintoma. E esse paciente da SARS, da primeira SARS de 2003, ele já estava internado no hospital. Então as pessoas já tinham usado o EPI, já tinham controle, diferente da SARS-CoV-2. Vocês veem aqui que a transmissibilidade antes dos sintomas, ela não tem intervalo. Aliás, 2 dias antes da pessoa ter o sintoma, ela já transmite a doença, indicando o tamanho do nosso problema. Aqui a proporção, já falei para vocês, a proporção de pessoas assintomáticas, que isso aí é um parâmetro também de como a gente vai enfrentar essa pandemia. E por fim também, nós temos aqui a proporção de pacientes que vão querer tratamento intensivo, CTI, respirador, 1 a cada 16 mil. Na pandemia de 2010, de 2009, da H1N1, essa proporção é para 1 para 104 mil pessoas. Então vocês veem, realmente o nosso desafio no enfrentamento, ela se concretizou. A gente tem percebido isso, uma dificuldade mundial de enfrentar essa pandemia. E aqui está a razão, a nossa razão de ter tido, de ter esse desafio, talvez um dos maiores desafios da humanidade no último século, com certeza. Uma coisa que chama a atenção da pandemia, talvez, da pandemia de 1918, é que a mortalidade era muito mais baixa na população mais idosa. Ela tinha uma mortalidade muito mais alta nos jovens, diferente da nossa pandemia atual, que a mortalidade é muito mais alta nos pacientes mais idosos, mais vulneráveis, ou com alguma condição de saúde. Então vocês veem que isso aqui, nessa coluna aqui, repetindo, nos mostra o nosso desafio nesse enfrentamento dessa pandemia. Realmente ele está, a gente tem empenado, o mundo tem sofrido muito para enfrentar essa pandemia. Esse é um panorama mundial, vocês devem conhecer esse site, está aqui em cima do slide o site, eu peguei esse dado hoje de manhã. No mundo são 12.910.354 casos confirmados, com 569.128 mortes já confirmadas. Nos Estados Unidos, vocês veem aqui na coluna à esquerda, com 3.304.000, o Brasil vem logo a seguir, 1.864.681 casos, e mostrando realmente que a gente está num período ainda muito tenso da pandemia. Ela vem e vem em ondas no mundo. Começou lá na Ásia, passou a varrer a Europa, agora chegou nas Américas, e nós somos o centro, as Américas e o Sudoeste Asiático, vou falar um pouco do Sudoeste Asiático, aqui na Índia, nós somos o centro da pandemia, Estados Unidos e Brasil e as Américas são mais de metade dos casos de mortes no mundo. Você vê aqui na Índia também, um dado que preocupa muito, a Índia e a Rússia, agora vocês veem aqui, a Índia com 878.000 casos, a China com, desculpa, a Rússia com 726.000 casos, nós somos os epicentros, vamos dizer assim, da pandemia. As Américas, da América do Norte, América Central e América do Sul, a Rússia e a Índia, e a América e a África do Sul também começando a nos preocupar um pouco com o número de casos da Covid. Aqui também é um dado que eu acho muito interessante, não sei se dá para vocês verem esses dois lados, a esquerda aqui é o número de casos confirmados por dia com a média dos últimos sete dias. Essa curva aqui mais escura é o Brasil, nós temos há mais de sete dias mais de 31.000 casos por dia, em média, há mais de 30 dias. E os Estados Unidos vêm em segundo lugar, aqui esse terceiro lugar aqui é a Índia. Então é os Estados Unidos em primeiro com o número de casos por dia, seguido próximo do Brasil, e logo após vem a Índia. E aqui, infelizmente, também é que a gente ganha dos Estados Unidos, mortes por dia. Há mais de 30 dias nós temos mais de mil mortes por dia, em média, nos últimos sete dias, seguido pelos Estados Unidos e México e a Índia também. Isso nos mostra como que esses três países, que são países continentais, claro que tem uma dificuldade de enfrentar a pandemia nesses países continentais, mas esses três países têm algo em comum. A gente sabe, no governo americano, o presidente tem uma postura meio negacionista, meio que é uma gripe também, é uma gripezinha também, ele logo de cara indicou o uso do medicamento que não tem aprovação científica, ele é um pouco negacionista, como o nosso presidente também, que ele não enfrentou de forma adequada, aliás, há mais de um mês nós estamos sem ministro da Saúde, nós não temos uma política centralizada de combate da pandemia, eu acho que tudo isso está impactando. E o terceiro país, em número de casos, é a Índia, que também tem esses três presidentes que deveriam ser grandes líderes, para guiar a população no enfrentamento da pandemia, eles, de uma certa forma, eles têm uma postura muito semelhante, de negacionismo, de falar que é uma gripinha, enfim, eu acho que isso diz muito do governante. Então, como que nós estamos nesses seis meses de pandemia? O Brasil virou um dos epicentros da pandemia, eu acabei de falar para vocês, ontem foi 1.864.600 em um caso confirmado, com 62 mil, esse dado já está desatualizado, já tem quase 70 mil mortes, eu queria até solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos devido à Covid, muitas dessas mortes necessárias, como eu disse também, são mais de 30 mil casos por dia, e mais de mil mortes por dia, a cada 30 dias, 30 dias, então, por que nós chegamos nessa situação? Eu uso essa imagem, que é uma imagem do pintor inglês, do século XIX, final do século XIX, esse quadro se chama Naufrágio, e vocês veem um navio, meio que a deriva, no oceano, com várias ondas, o Brasil está mais ou menos disso aqui, e eu acho que alguns países do mundo estão nessa situação, eu entendo, eu estou percebendo, nós estamos numa situação muito complexa, o Brasil, por ser um país continental, e de ter essa forma errática, de ter enfrentado a pandemia, cada estado, e como eu falei anteriormente, de uma falta de uma centralidade do SUS, o SUS não tem essa centralidade, ele não dá um norte para os governadores e municípios, eu falo, eu tenho dito também, que a pandemia foi municipalizada, deixando a cargo dos prefeitos, que pouco poder tem para poder enfrentar essa epidemia, não só poder político, mas poder recursos financeiros também, então, essa imagem do barco à deriva, o nosso timoreiro, que deveria ser uma pessoa que nos guiasse, que nos ordenasse, que desse ordens, e cada hora ele tem uma postura errática, muito antes contraditória, no início da pandemia, contradizendo o que, quando tínhamos ministro da saúde, contradizendo a fala do ministro da saúde, e nos levou nessa situação, então, eu acho que é uma situação muito complexa, as pessoas têm falado, de fim de primeira onda, de fim de que a segunda onda vai ser mais branda, nós sequer passamos a primeira onda, como eu disse para vocês, há mais de 30 dias, estamos com mais de 30 mil casos dia, mais de mil mortes dia, eu não sei quando que nós vamos passar dessa primeira onda, há relatos que diminuíram casos em Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente não tem, e agora o começo abriu nessa cidade, de forma muito irresponsável, ao nosso entendimento, pelo entendimento das critérias da OMS, então, essa imagem, ela diz muito, que eu acho que é uma imagem que me chamou a atenção, e que eu acho que eu uso para mostrar a situação atual, são várias, como vocês, eu acho que vem onda de vários lados, não é aquela primeira onda, depois você espera um pouco, vem a segunda onda, que seria o esperado dessa pandemia, não sei se a gente pode, não sei se nós teremos essas ondas bem escalonadas, quando acaba a primeira onda, vamos dizer que está acabando a primeira onda em São Paulo, a nossa está começando aqui em Belo Horizonte, de Fortaleza, talvez começando a segunda onda de Manaus, há um risco de começar a segunda onda, agora na segunda quinzena de julho, e lá em Manaus, eles desmobilizaram o hospital de campanha, nos preocupa muito, então, eu acho que a gente chegou nesse momento, eu acho que tem muito devido a essa postura que eu falei, em falta de uma centralidade, que o SUS sempre teve, dívidas de passagem, o SUS sempre enfrentou de forma muito central, ele dava o caminho para os governadores, os prefeitos, a seguir, foi assim com a Zika, foi assim com o H1N1, é assim com a dengue, nós temos epidemias de dengue a cada três anos, de modo geral, é assim na malária no norte do país, e agora a gente ficou sem o timoreiro, e cada um dando uma ordem diferente, e claro que era tudo, que era todas as ações, todas as ingredientes para uma grande tragédia, e nós estamos caminhando, eu acho, para uma grande tragédia sanitária, de grandes proporções, a gente pode ter mais de 150 mil mortes, até o final desse ano, e não sei quantos milhões, milhares de casos, e eu acredito que talvez já em agosto, a gente deve bater a casa de dois milhões de casos, confirmados de Covid, fazendo uma letalidade de 2 a 6%, vocês veem o tamanho da nossa tragédia sanitária, quando eu falo isso, eu falo também no impacto no sistema de saúde, as pessoas vão ter um excesso de mortes, por outras causas, porque não vai ter leitos, para você tratar, por exemplo, uma dengue, para você tratar um apendicite, uma pedra na vesícula, uma pedra no rim, ou acidentado, acidente de carro, não vai ter leite do CTI, o paciente que tem um derrame cerebral, mesmo infarto, agudo do miocárdio, ele vai faltar leite do CTI, e às vezes vai faltar até profissionais de saúde para tratar daquela condição, então isso tem a ver com todos nós, quando as pessoas falam, ah, eu já tive Covid, eu sou jovem, eu sou atleta, então não tem problema, não tem problema, muito problema, porque caso ele tenha, por exemplo, quebre uma perna, ele não vai ter onde ser atendido, se nós deixarmos o vírus, o vírus espalhar, dessa forma que a gente tem visto no Brasil. O próximo, eu queria voltar, há dois artigos que eu achei muito relevantes, que tem gerado um pouco de ruído na literatura, que eu tenho uma esperança que isso possa ser verdadeiro, que é a questão da imunidade de rebanho, que é esse primeiro artigo aqui de cima, que eu vou voltar aqui, desculpa, esse primeiro artigo de cima, saiu nas saias, que esses autores, eles começam a fazer uma modelagem diferente daquela London School da Inglaterra, que eles mudam essa modelagem, e parece que essa modelagem nova que eles propõem, a imunidade de rebanho passa para 40%. Discutindo com os colegas meus, eu estou encontrando muito colega bacana da universidade, o Luiz Duxmall, lá da estatística, ele me mostrou, nós vamos ler esse artigo juntos, ele me mostrou que a métrica que esses autores estão utilizando, é diferente daquela da Inglaterra, dos pesquisadores da Inglaterra. Aqui, ele coloca uma transmissibilidade menor do que lá, menor do que é o real mesmo, que é de 5 dias a 6 dias de transmissibilidade da doença, aqui eles usam em torno de 3 dias, entre outras métricas, aí com essas métricas diferentes, a imunidade e a transmissibilidade da doença, ela reduz para 40%, tem gente que até acha menor, então eles acham que se isso realmente, a gente não pode falar, se isso realmente for verdadeiro, é a imunidade de rebanho, vamos dizer que seja 40%, nós no Brasil estamos com 10%, até atingir 40% seriam mais, vamos dizer assim, mais 3 ondas, isso é eticamente inaceitável, a gente deixar, a gente controlar a epidemia, com a imunidade de rebanho, induzida pela doença, imagina a quantidade de pessoas que vão morrer de forma desnecessária, de forma direta e indireta da Covid, então eu acho que a imunidade de rebanho, tomara que ela seja menor do que a gente vem falando, vem pesquisando, que é em torno de 60% a 70%, e também nós temos que fazer um esforço, um grande esforço, para a gente não atingir a imunidade de rebanho, caso contrário, a gente vai ter, como eu disse anteriormente também, uma tragédia sanitária de grandes proporções, acho que nunca imaginada em todo o tempo, de história do Brasil, e outro, então esse artigo, acho que ele vem surtindo, causando ruído, inclusive na imprensa leiga, saiu hoje em dois grandes jornais, falando sobre isso, que já nós atingimos a imunidade de rebanho, a segunda onda não vai ter, ou vai ter uma onda mais baixa, nós nem saindo da primeira onda, já estão falando que a segunda vai ser mais baixa, eu acho que isso me dá um certo angústia, um certo preocupação, porque é como que eles quisessem acabar com a epidemia por decreto, meu receio é que daqui a pouco as mortes continuam acontecendo, a imprensa deixa de falar porque virou normal, é assim que a gente tem visto no Brasil, vira normal, a morte de pessoas na periferia virou normal, o feminicídio virou normal, a LGBTfobia com assassinatos de LGBT também virou normal, a gente não escandaliza mais, você não fica mais indignado, esse é meu receio, eles acabaram de decretar o fim da epidemia por decreto presidencial, e a epidemia continuar solapando vidas de forma desnecessária. E um outro artigo, esse artigo também que eu acho que os dois tem a ver, porque tem relacionado com a imunidade de rebanho, é essa existência de uma pré-imunidade a SARS-CoV-2, que não sei se esse comentário aqui, esse comentário ele cita vários trabalhos, inclusive desse autor Alessandro Sette, ele cita o trabalho dele de vários colegas que trabalharam, eles mostram que tem muitos, até 40% das pessoas, eles podem ter imunidade celular contra o vírus da COVID, que é o SARS-CoV-2, e essas pessoas sequer produzem anticorpos. Essa seria a teoria deles, é uma teoria que tem que ser validada ainda, mas está sendo discutido muito isso, que essas pessoas entram em contato, às vezes entram em contato com o vírus da COVID, e eliminam aquele vírus, não ficam doentes nem da teste positivo. Quando você vai estudar células, que é a célula CD4, e a célula CD8, elas têm uma atividade muito potente contra a COVID, quando elas são instigadas, elas são provocadas com vírus, com proteínas do vírus, elas produzem uma gama enorme de proteínas de defesa, que elimina aquele vírus. Então, esse autor, nesse comentário, ele fala que pode ser para o bem e para o mal. Então, precisa saber exatamente se essa imunidade celular, ela vai ser para o caminho da cura, ou se ela vai ser para o caminho daquela, a gente chama aquela doença facilitada por anticorpos, como por exemplo, o exemplo mais clássico que nós temos hoje, que eu lembro agora, é a vacina da dengue. A gente fica vacinando a dengue, às vezes ela facilitava a forma grave da dengue, tanto é que teve um reposicionamento na uso da vacina da dengue. Então, esse comentário, se essa imunidade celular for robusta, e vamos falar assim, para eliminar o vírus, ela vai ser bem-vinda. Mas a gente tem que avaliar se essa resposta celular é potente também, ela não pode induzir uma resposta inflamatória mais intensa e levar à doença. Tomara que a gente vai ter que, quando fala, a gente está na torcida, na ciência não tem torcida, mas eu posso torcer aqui para ser uma resposta celular. Então, se esses dois artigos, se vão dizer que essa imunidade rebanha precisa ser 40%, e essa imunidade celular é imunidade positiva, aí a gente pode realmente pensar que uma segunda onda pode ser menor. Mas antes, a gente tem que trabalhar com uma gravidade da doença, com uma imunidade rebanho alta, ou seja, a gente não pode, como falei anteriormente também, é eticamente inaceitável a gente trabalhar com isso, deixar a imunidade rebanha, não, a imunidade celular vai dar conta daquelas pessoas ali. A gente não tem nada comprovado ainda. A gente tem que ter pesquisado em andamento, e quem sabe, em breve, a gente vai ter para que lado que vai essa imunidade celular. Ela vai ser a evolução favorável da doença, ou a evolução desfavorável, né? Mas não deve ser umas notícias interessantes aqui. Eu vou voltar a falar da medida de controle, eu acho que a gente às vezes esquece, esse é um estudo, né? Eu vou citar esse estudo, que saiu no Lancer, a gente chama de meta-análise, é um estudo de revisão sistemática. Eu pego vários, aqui no caso ele pegou 172 estudos, aqui embaixo vocês podem ver, 172 estudos observacionais, 16 países, com mais de 25 mil pacientes, participantes da pesquisa. Ele viu se, por exemplo, a distanciamento físico, o uso de máscara ou proteção ocular, eles tinham algum impacto na doença, né? Vocês veem aqui, que de forma bem categórica, eles mostram, né? O distanciamento social, a partir de um metro, reduz a chance, né? De infecção de 12,8% para 2,6%. Engraçado que esse efeito protetor, ele aumenta com o distanciamento social. Quanto mais distante de um metro você estiver, menor vai ser a chance de transmissão. Você vê que aqui reduz mais de 5 vezes, quase 5 vezes. Não tem nenhum medicamento até hoje que reduziu o risco em 5 vezes. O melhor deles, eu vou falar, reduziu em um terço, mais ou menos, né? Aqui, mesma coisa para o uso de máscara. O uso de máscara, sem a máscara, 17% de infecção, com a máscara, desculpa, 3,1%, né? De reduzindo aqui, aqui mais de 5 vezes, né? E a proteção ocular também, mesma coisa. Quem usa o protetor ocular, reduz de 16% para 5,5%. Então, assim, aqui também, esse artigo eu não coloquei aqui, ele tem também o impacto da lavação de mãos, né? Então, ele mostra que a lavação de mãos, toda hora você lavar a mão, ela também é um fator de controle. Então, repetindo, reforçando isso para todos vocês que estão nos assistindo, a importância que é manter o distanciamento social, de um metro, pelo menos um metro, um metro e meio de distância, o uso da máscara e o uso do... Se você usa os três, os quatro, você usa, você mantém a distância de dois metros, você mantém a máscara, você mantém a proteção ocular, que pode ser o óculos, né? Por exemplo, você lava as mãos, a sua chance reduz quase que a níveis virtuais, insignificativos, né? Então, isso é melhor do que ficar usando proflexia com medicamentos, não sabe quais são os efeitos no combate à doença. Então, eu acho que esse trabalho que publicou, eu acho que tem uns 20 dias, né? Primeiro de junho, tem um mês, mês passado. Ele nos trouxe muita informação interessante, né? Nós devemos reforçar cada vez mais essas medidas, medidas que a gente chama de medidas não farmacológicas, tá? E também, geral, vou falar um pouco da transmissão, né? Transmissão, como vocês todos sabem, é de pessoa a pessoa. Acho que também teve uma confusão agora, essa semana passada, pela OMS, falando que é transmitido pelo ar. Mas todo mundo sabia que era transmitido pelo ar. As pessoas falam, o que é isso? OMS fala que agora que é transmitido pelo ar? Mas vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Anteriormente, ainda é o mais importante, a gotícula. A gotícula é aquela, a gotícula é um pouquinho maior, a gente não vê, mas ela é um pouquinho maior do que o aerosol. A gotícula, ela voa até dois metros. Então, a gotícula, se eu estou falando aqui, se eu estou dando uma aula para vocês, vocês estão menos de dois metros, né? Da minha frente, né? E eu vou ficar doente amanhã, eu já estou eliminando o vírus para vocês, tá? Se vocês estão a mais de dois metros, essa gotícula cai na superfície. Ela cai na superfície, daí a importância de lavar as mãos, porque eu ponho a mão na superfície, levo o olho, né? Então, isso é o que a gente acha que a gotícula, ela é responsável, não tem esse valor, mas assim, eles falam que é o mais, é o fator mais importante de transmissão da Covid, que é a gotícula. Eu diria que mais de 90% das pessoas, elas contaminam através da gotícula. E agora, esse debate sempre existiu, se é aerosol. O aerosol é uma gotícula ainda menor, é de micras, 5 micras, de 5 a 10 micras de diâmetro, né? Eles acham, alguns pesquisadores acham que o vírus que está ali dentro, ele não sobrevive muito, porque ele é muito, é um espaço pequeno, ele resseca logo, né? E alguns outros pesquisadores, ele teve até um reposicionamento da OMS, falando que sim, em determinadas situações, o aerosol pode acontecer. O aerosol é isso, é que essa gotícula, que eu falei que é minúscula, ele voa mais de dois metros, e fica suspenso no ambiente por mais de duas horas, né? E não cai na superfície, diferente da gotícula. Daí, na verdade, só reforça a importância da gente usar máscara, né? E esse aerosol, ele é mais importante com a gotícula também em ambientes fechados. Na rua, né? A transmissão por essa via, a gente acha que ela é muito rara e talvez não ocorra no ambiente aberto a transmissão por gotículas, por aerosol, nem por gotículas também. Daí a importância do ambiente fechado, manter a janela aberta, ou então um sistema de intigulação que você troque o volume de ar a cada... Troque de acordo com as recomendações da OMS, né? Então, assim, a transmissão é gotícula e aerosol também. Aí por que o aerosol, a gente está falando do aerosol agora, a OMS falou, porque no ambiente hospitalar, talvez no CTI, por exemplo, talvez no CTI, ou na intubação, na coleta de material de suave, você não pode usar essa máscara, a máscara cirúrgica, você tem que usar aquela máscara que é a N95, que ela protege, tem mais proteção contra gotícula que aquela partícula bem pequenininha, contra aerosol, desculpa, bem pequenininha. Mas esse fato, ele só ocorre em ambientes fechados. Essa aerosolização da COVID, bem mais em ambientes fechados, e repetindo, reforça a questão do uso de máscara o tempo todo. Eu falei um pouquinho do contato dos perfis contaminados, eu falei de falar, caindo aqui na mesa, eu levo a mão, encosto na mesa e levo no olho, transmite também da importância de lavação de mãos. E uma coisa que tem falado muito é a estratificação de risco, pessoas, qual é o risco daquela infecção se dar? Foi ambiente fechado? Tinha ventilação? Quantas pessoas estavam ali dentro? Quanto tempo você ficou próximo daquele caso confirmado? Ficou menos de dois metros? Estava usando máscara? Então isso tudo tem que ser levado em consideração para calcular o seu risco. A gente vê isso, o estresse muito grande hoje na população. Fulano do meu trabalho teve confirmado o COVID, eu tive com ele ontem. Se ele estava usando máscara, se você estava usando máscara, se você teve uma distância de dois metros, a sua chance vai reduzir bastante. Caso contrário, nem máscara, menos de dois metros. Ficou muito tempo com ele, mas eles falam que o contato, tem gente que fala que é 15 minutos, tem protocolos que falam 30 minutos. A gente usa 15 minutos. Ambiente fechado, sem máscara, esse é o contato ideal para a transmissão. Então vocês podem calcular o seu risco do dia a dia. A questão da máscara, do censamento social, isso tudo pesa também. E outra coisa importante a gente tem que falar também é o período de transmissão. Muito também se disse da transmissibilidade da doença. Eu falei para vocês no primeiro slide que o período de transmissão ocorre antes, ocorre até dois, tem gente que fala até dois a três dias antes do sintoma da doença. Então isso é um problema problemático, isso é uma questão muito difícil de controlar. Daí a importância de usar máscara no assintomático. se eu estou usando máscara, eu tenho falado isso o tempo todo e vou ficar doente amanhã, eu com máscara transmito menos vírus para vocês. E se você com máscara, também você vai transmitir menos vírus para outras pessoas. E esse período de transmissão ele se dá também mais no início do processo da doença. Dois dias antes até seis dias. É a média de maior transmissibilidade. É como se fosse uma curva. Ele vai aumentando no primeiro, no segundo dia e depois ela vai caindo. E aí diminui a transmissão. E lembrando também que a grande maioria da transmissão da covid se dá no período pré-assintomático. Repetindo mais uma vez. Se eu ficar doente amanhã eu já estou transmitindo o vírus hoje. Então daí a importância da gente estar todo mundo usando máscara não sabe quem está doente. Eu usando máscara eu te protejo. Você usando máscara você me protege. Nós dois usamos máscara e nós nos protegemos. Então acho que é isso. Acho que isso não tem muito mais dúvida da transmissão e da importância dessas medidas não farmacológicas de combate. Para vocês terem uma ideia o exemplo que eu gosto da Singapura Taiwan Nova Zelândia e para a China Taiwan acho que teve três mortes a China teve quatro mil mortes e a China está com oitenta e oito mil casos a China tem dois bilhões e seiscentos milhões de habitantes então é continental como o Brasil e lá está com oitenta e oito mil casos com quatro mil mortes Singapura mais ou menos a mesma coisa proporção tem pouquíssimas mortes Taiwan pouquíssimas mortes o que eles fizeram lá? Fizeram quarentena isolamento de casos uso massivo de máscara fizeram isolamento social e lockdown quando necessário então vocês veem que essas medidas eu sei dos efeitos colaterais que elas têm o impacto na saúde até mental das pessoas eu acho que não impacta nada no comércio porque o comércio a economia ela está do jeito que está nessa crise não por causa do isolamento e sim por causa do vírus se nós não combatemos o vírus de forma adequada essa crise vai se alongar mais tempo do que deveria então vamos lá para o quadro clínico já vou passar um pouco da clínica o tempo de incubação é muito importante também a gente fala de incubação da doença a média é de 5 dias tá até coloquei aqui 97,5% vão apresentar os sintomas dentro de 11 dias por isso que nós temos colocado a gente tem colocado a quarentena em média 14 dias tem protocolos que colocam 7 dias tem protocolos que colocam 10 dias e tem protocolos que se colocam 14 dias por que eu coloco esse protocolo? se hoje eu entrei em contato com uma pessoa confirmada de covid eu tenho que ficar de quarentena até para ver se eu vou desenvolver a doença tá então por isso que é quarentena que a gente coloca alguns falam 7 outros 10 14 dias é o mais seguro se você não desenvolveu o sintoma com 5 dias a chance é muito pequena de você desenvolver depois se você não desenvolveu com 10, 11 dias é quase nulo as suas chances de desenvolver com 14 dias tá outra questão que foi muito tá sendo muito ainda não chegou ainda a uma a uma definição exata da da proporção de pessoas assintomáticas esse trabalho aqui é um trabalho de uma revisão narrativa que saiu no ânus do interno medicine agora tem pouco tempo a revisão narrativa ela não é tão potente quanto a revisão sistemática mas é uma coisa interessante o autor juntou vários estudos né e ele mostrou lá que a infecção assintomática variava de 40 a 45% das vezes né você vê é muito né a maioria das pessoas não é maioria não aqui não é maioria vamos combinar mas é uma proporção muito grande de pessoas se infectam e sequer sabem que ficaram infectadas né então isso varia né de cada estudo ele tem trabalhos outros trabalhos que mostram que a infecção assim totalmente assintomática ela é rara tem agora um dado que eu não pus aqui porque não foi publicado o EpiCovid eles mostraram que 18% só daquelas pessoas que testaram positivas que eram verdadeiramente assintomáticas que o valor era 40% que não tinha tido um PCR positivo mas desses 40% eles foram ver apenas 18% não tiveram nenhum sintoma às vezes a pessoa ela tem um sintoma e ela não não se dá conta que aquele sintoma pode ser da Covid mas enfim é uma proporção grande de pessoas assintomáticas né que essas pessoas assintomáticas que continuam eliminando transmitindo o vírus daí vou repetir ad nauseum aqui né a importância da do mascaramento do censamento social né proteção facial né o quadro leve moderado é de 81% quando você for pegar todo o universo pode ser que até mais alto esse quadro leve moderado o quadro grave de espinéia e hipóxia é 14% é esse quadro aqui ele vai pro hospital ele vai pra enfermaria às vezes com com oxigênio suplementar oral né hidratação oral tratamento com novalgina um cuidado qualificado ele vai melhorar o tratamento é um quadro crítico aquele o quadro com paciente com ciência respiratória com choque várias manifestações é 5% e a letalidade quando você pega a letalidade é morto por casos confirmados né então se a gente sabe que eu gosto muito dessa imagem se a gente tem ideia de qual que é o meu universo meu universo das pessoas que foram contaminadas pela covid a letalidade vai cair a gente acha né os dados mostram né a gente acha os dados epidemiológicos os dados sorológicos mostram que a letalidade quando você considera todo mundo que já teve contato todas as pessoas que tiveram contato com covid e sequer apresentaram sintoma a letalidade pode ser em torno de 1% aí as pessoas falam mas é pouco não é pouco porque o contingente de pessoas né contaminadas é muito alto olha no Brasil por exemplo nós estamos com quase mais de 70 mil mortes estamos com 72 mil mortes da covid né podemos ter talvez aí 3 milhões 4 milhões de pessoas contaminadas né pra gente chegar em unidade de rebanho vai ter que chegar até 50 milhões de pessoas imagina a quantidade de pessoas vão morrer né mesmo sendo 1% e não só a morte as sequelas o quadro clínico e outra coisa o impacto que isso vai dar no sistema de saúde essas pessoas que ficam em CTI o gasto né em saúde quer dizer as outras doenças elas continuam a DEN está aí o derrame o infarto enfim as outras doenças continuam se eu ficar só tratando de covid né nós vamos ter um impacto um excesso de mortalidade por outras causas gigantesco também né mas esse é o resumo e esses dados os dados que nós temos de quadro de apresentação clínica a maioria dos dados é paciente hospitalizado tá vocês veem aqui né a febre 70% a 80% a tosse seca 60% a 86% a dispineia 53% a 80% cansaço 38% dor no corpo de 14% a 44% náusea vômito ou diarreia de 15% a 39% cefaleia de 25% anosmia e a geuzia que é perda de gosto e paladar de 3% esse dado aqui é engraçado é um dado que eu gosto de chamar a atenção porque a gente tem usado muito isso como critério suspeito eu acho que deve continuar usando esse dado a gente não viu na China ou passou despercebido na China naquele momento ele começa a aparecer na Europa e aqui no Brasil também é um dado interessante e parece que as pessoas aqui são pessoas hospitalizadas que eu estou falando talvez o quadro mais brando ele fica mais evidente uma pessoa com um quadro mais grave ele não vai nem saber que está com falta de que está com a anosmia mais no ocidente talvez e a renorréia é um dado interessante apenas 7% aqui as complicações eu acho também essa história das complicações muito se falou das complicações da covid realmente elas são tem várias complicações e eu acho que o ganho secundário a gente pode dizer isso da covid dessa pandemia o tanto que nós estamos estudando sobre um vírus e o tanto que nós estamos estudando sobre o mecanismo de resposta imune e resposta do hospedeiro frente a uma ameaça que é o SARS-CoV-2 então assim foi falado nas doenças que acontecem do sistema nervoso central hematológica rim fígado coração na verdade a gente lida muito com essas doenças viróticas você pega a dengue por exemplo ela tem ela vai de um quadro um simples quadro de uma dor de cabeça uma mialgia até um quadro daquela síndrome da coagulação intravascular disseminada com dengue hemorrágico não é? então ele tem ela tem é uma doença espectral e não é parece que não é diferente por covid felizmente esses casos mais graves acontecem em uma proporção muito menor de casos menos 5% né? mas a complicação mais grave e mais frequente é a pneumonia e a SARA a SARA é aquela insuficiência respiratória aguda do adulto mas você tem lesão hepática com aumento de transaminase bilirrubina às vezes você leva até a sua insuficiência hepática eu lembro aqui também quando a gente enfrentou H1N1 em 2009 aqui no HC a gente fez um serviço que atendia essas pessoas e começaram a fazer exames né? era todo mundo com suspeita a gente era mais ou menos parecido com foi menos intenso do que a covid é verdade mas a gente atendia esses pacientes num ambulatório específico para H1N1 e começamos a fazer exames em pacientes com gripe lá era gripe mesmo aquela gripe da influência H1N1 a gente viu muita alteração radiológica a gente não fazia tomografia a gente viu muita lesão hepática e muita alteração hematológica porque normalmente os pacientes que a gente atende com uma gripe uma gripe leve moderada ou mesmo um pouco mais grave que precisa de internar a gente não faz exames então esses exames às vezes eu fico achando que são exames também meio que incidentalomas a gente pede muito exame então por exemplo os pacientes da covid assintomáticos eles foram submetidos a tomografia pulmonar vários deles tinham lesão pulmonar em vidro fosco então eu imagino também que isso deve se repetir com outras doenças com H1N1 com outras doenças respiratórias então essas complicações a gente não sabe se é uma complicação específica da covid ou se é uma complicação do quadro grave se é lesão cardíaca vários vírus dão miocardite vários vírus dão aumento de troponina por exemplo a espécie cardíaca aguda alguns vírus dão arritmia miocardite lesão renal aguda acometimento neurológico também que pode levar a uma trombose eles têm essa dúvida se o vírus ele causa essas microangiopatias essas microtromboses principalmente pulmonares talvez essa seja um marcador desse vírus a gente não sabe ainda se é específico desse vírus como eu disse é um vírus que está sendo muito estudado muita biópsia está sendo feita muita autópsia está sendo feita para entender esse vírus a gente acha que talvez e claro a gente tem que confirmar isso que as outras doenças viróticas que evoluem de uma forma mais grave elas podem apresentar essa propensão à trombose então a gente não sabe se isso é do vírus e se isso é do próprio quadro clínico e o tratamento claro a anticoagulação ele já faz parte do tratamento de alguns pacientes que internam no hospital você faz profilaxia primária o paciente chega no leito CTI se não tem contradidicação a UGEPARINA é dada a IEPARINA para ele para reduzir a chance e em algumas situações você vai fazer a anticoagulação mesmo que a gente chama de dose plena de anticoagulação então essa é a situação atual da COVID felizmente esses casos que evoluem para trombose são casos mais graves casos brando aquilo que eu falei para vocês eles sequer vão internar a gente acha que é muito mais de 80% dessas pessoas vão ter uma evolução favorável outro dado também é um dado que chama atenção desde o início a linfopenia a relação neutrófilo barra linfócio também ela aumenta para mais de um quer dizer sempre mais de um mas quanto mais alta piora ou piora é um marcador piora a elevação de marcadores inflamatórios velocidade hemossedimentação o PCR a ferritina fatores de necrose tumoral esse aqui a gente não faz no nosso dia a dia que é o fator de necrose tumoral interleucina 1 interleucina 6 mas esses três aqui a gente pode usar no nosso dia a dia porque eu digo isso porque no paciente internado o hemograma com plaquetopenia linfopenia relação neutrófilo linfócio acima de 5 mais alta próximo de 10 e o VHS alto PCR alta ferritina muito alta é fator prognóstico e também a gente avalia muito nesses pacientes parâmetros de coagulação que é importante para a gente ter um manejo desses pacientes a gente tem que ficar atento quanto a presença dessa trombose essa microtrombose vascular no pulmão principalmente a gente vai ver um prolongamento do tempo de protrombina vai ver trombocitopenia que é a plaqueta mais baixa elevação de dímero D a gente vê até 46% daqueles pacientes que evoluem de forma desfavorável então vocês veem que a gente tem no hospital claro não vou citar aqui as alterações radiológicas que nos ajudam muito que é a alteração do fosco enfim que é o mais comum então vocês veem que a gente tem alguns parâmetros que pode nos nortear para que lado que o paciente tem uma propensão de um caso mais grave a gente ficar mais atento em cima daquele paciente ali aí é outra coisa que veio muito essa semana principalmente na imprensa leiga a questão da imunidade e risco de reinfecção como eu falei para vocês a imunidade ela é um moral na maioria das vezes a gente dosa esse anticorpos dosa o IZG e o IGM a duração a gente acha que pelos estudos a gente tem do SARS-CoV-1 da MERS e do coronavírus daqueles três coronavírus inocentes vamos falar assim lá de trás que ela persiste talvez durante um ano pelo menos pelo menos durante um ano e que a reinfecção num período curto de tempo menos que esse período é muito pouco provável e agora como eu falei também anteriormente a imunidade celular começa a ganhar espaço ganhar espaço nesse momento agora a gente tem visto muitos trabalhos indicando que a resposta CD4, CD8 são importantes que vai impactar na produção de vacinas e na resposta de vacina também então a infecção a reinfecção saiu um trabalho acho que é esse aqui embaixo no JAMA parece que ela é pouco frequente reinfecção como um período tão curto de tempo lembrando nós temos seis meses de pandemia então a reinfecção nesse período a gente acha que é pouco provável o que ocorre deixa eu ver se é o próximo slide é esse aqui o que ocorre é a persistência dos sintomas ou mesmo volta a alguns sintomas tem esse trabalho publicado agora no dia 9 de julho é um trabalho pequeno é verdade com 170 pacientes mostrando que um grupo de pacientes eles melhoram melhoram dos sintomas faz o PCR quer dizer o PCR positivo faz o PCR negativo depois de 30 dias alguns tem sintoma faz o PCR e dá positivo novamente o que a gente entende que os autores estão entendendo também e a ciência está entendendo é que não é uma reinfecção e mais uma reativação de um vírus que não foi totalmente eliminado e essas pessoas podem ser que tenham algum algum problema algum defeito não teve uma resposta muito tão robusta que conseguiu eliminar aquele vírus desse relato de recordização são dois trabalhos também um mostra que apenas um senhor de 80 anos na China ele morreu da segunda dessa reativação da doença os outros pacientes a maioria deles testou positivo na segunda vez eles a maioria não teve sintomas mas os outros teve sintomas leves tá e o período que isso aconteceu foi em torno de 30 dias em média então ou seja existe essa história de um PCR positivo negativo positivo provavelmente não é reinfecção e tem também um quadro que eu mostro nesse slide nesse trabalho de um quadro clínico mais protraído vamos dizer assim a gente vê muito isso quem lida com dengue tem aquela síndrome pós-infecciosa a gente vê muito isso na dengue muito não a gente vê na dengue aquela pessoa que teve um dengue mais intenso mais sintomático que ela tem seis meses né ela fica seis meses com um quadro de adinamia fraqueza às vezes dor reticular que é uma síndrome chama né não tem não sabe qual a razão chama síndrome pós-infecciosa e claro nesses pacientes que tem um sintoma que persistem né principalmente tosse e febre nós temos descartar outras condições menos a quer dizer pode ser a covid que eu acabei de falar mas tem que descartar outras condições como por exemplo como na covid dá uma linfopenia uma imunodeficiência passageira a gente tem que descartar condições como tuberculose por exemplo já que a tuberculose ela é muito prevalente no nosso meio mas eu acho que a maioria dos casos você né quem está lidando com esse tipo de paciente eu acho que acompanhar de perto orientar eu acho que esse paciente que tem um quadro mais frutraído dele deve ficar continuar de isolamento claro né ficar mais quieto e acompanhar monitorar de perto não acho que não necessidade de reinternação caso ele esteja né claro estável do ponto de vista respiratório e cardiovascular né mas é um dado que vem aparecendo né que a gente vem escutando de alguns colegas e agora na literatura também né já estou quase caminhando para o final já estão não sei quanto tempo na nossa semana de aula o diagnóstico laboratorial então vamos lá isso gera muita confusão e viver a confusão né o diagnóstico padrão é o RT-PCR que é o diagnóstico biologia molecular é o cotonete lá no nariz né esse é o diagnóstico padrão ele tem uma sensibilidade a sensibilidade dele vai depender do local que você está colhendo se é bronco ou vai ou lá que é lá do dentro do pulmão né como você enfia uma mangueira tira né você faz a broncoscopia e coleta material lá do do pulmão né lá dos ovélos que é aí a sensibilidade é quase 90% o escarro é melhor do que o suave nasal que é melhor às vezes que o suave da orofaringe há controvérsias tá e o duração também a duração da doença no momento da coleta também é importante se você coleta depois de 6 7 dias dos sintomas a sensibilidade diminui um pouco e claro a técnica né o que mais impacta essa a questão pré-analítica se você não faz eu coloco só na ponta do nariz por exemplo não introduz lá na região posterior da nosa faringe só na parte anterior a sensibilidade vai cair também né e claro também o processamento dessa amostra se demora pra fazer o processamento demora um dia não tendo temperatura adequada eu posso perder material biológico e impactar né na sensibilidade que são né fatores pré-analíticos né aqui pra resumir eu tirei isso do up-to-date lembrando também que o up-to-date ele tá acesso livre pra todo mundo na parte de covid tá não tem que pagar assinatura ele tem vários tá muito bom o up-to-date também e tem também no BMJ que é o British Medical Journal você tem uma guidelines lá e tem várias línguas inclusive português pra quem tem dificuldade de leitura tem em português também eles atualizam guidelines né então esse up-to-date repetindo ele tá em acesso livre acho que vale a pena a gente ir no up-to-date e buscar informações informações muito robustas né a respeito de várias questões da covid então como eu falei o diagnóstico é por RT-PCR da infecção aguda tá material biológico respiratório já falei da sensibilidade tá a sorologia aí que é o grande problema que é a detecção de anticorpos né a indicação a gente usa a sorologia em queda de sorológicos ou então de forma muito precária vamos dizer assim é a infecção com mais de duas semanas de evolução então veja eu não posso basear a minha conduta meu manejo clínico manejo clínico e epidemiológico daquele paciente baseado na sorologia porque vai demorar para virar ela demora de um modo geral aumenta a sensibilidade a partir do décimo dia da doença e claro que o paciente tem um sintoma hoje eu tenho que isolar aquele paciente hoje não posso esperar o resultado ficar pronto é óbvio né então ele ele tem desempenho ruim né ele diminui ele desculpa ele só aumenta a sensibilidade com 15 dias da infecção 15 dias já passou e o paciente muito provavelmente já não tá mais já não tá mais infectante né e ele é altamente variável entre vários kits do mercado tem dois que são bons que é o que o pessoal da Universidade de Pelotas tem usado para fazer esse inquérito sorológico que é o do e-covid né então ele é variável tem que saber qual o exame que você vai fazer se a IGA também não é muito bom de IGA tem CGG e IGM os dois que são mais sensíveis né como falei para vocês demora 14 dias para poder né aumentar mais a sensibilidade não sabe se tem reação cruzada com outros coronavírus isso é uma dúvida que a gente não tem resultado não sabe né e claro todo exame na medicina que a gente vai pedir a interpretação do resultado isso é uma coisa que é importante vocês estarem atentos quanto a isso vai depender da probabilidade pré-teste tá ou seja aquele paciente tinha uma chance muito alta de estar com a prevalência de estar com covid né o valor preditivo positivo vai ser alto né se ele tem por exemplo uma pouca probabilidade de ter tido contato com covid o valor aqui tem uma baixa prevalência baixo valor preditivo positivo aquele resultado positivo vai ser falso positivo ou seja uma população de baixa exposição ao covid um teste positivo principalmente o IGM principalmente o IGM ele vai ser muito provavelmente vai ser um falso positivo tá então acho que é isso que nós temos que entender né isso na medicina é pra todos os exames a gente pede vai depender da probabilidade pré-teste né do exame qual que é a chance daquela pessoa então por exemplo eu tive contato sem máximo com uma pessoa que teve covid teste positivo eu fiquei duas horas três horas no ambiente fechado e tô com sintomas da doença minha probabilidade de pré-teste é mais de 80% né então o resultado positivo é verdadeiro positivo caso contrário não eu fiquei em casa nunca saí e fiz o teste porque eu tô neurado deu positivo e deu o IGM positivo aquele exame é falso positivo eu posso quase falar assim é falso positivo então você tem que saber acho que o profissional da área de saúde tem que saber interpretar e mais quando pedir é importante em queda de sorológico fora isso você pedir um teste tem que ser muito bem interpretado bem avaliado o momento você vai fazer e a sua interpretação tá aqui eu vou passar já falei sobre isso tá aí na aula vocês podem pegar essa referência aqui do BMJ que tá já convidado aí pra vocês o British Medical Diurno tá acesso livre também né pois vem caminhando pro final é tratamento né o tratamento que tá gerando confusões né no mundo inteiro então como é que uma droga ela é um medicamento ele é desenvolvido né eu vou passar rapidinho aqui a cada 10 mil componentes testas ensaios pré-clínicos sai um componente que eu vou usar na vida real no tratamento de alguma doença então vocês veem que é um processo árduo né então como é que é feito isso eu vou passar rápido aqui tem análise pré-clínica tem uma aqui tem né a droga uma molécula que eu tô testando pra aquela doença eu faço estudos bioquímicos eu faço modelos animais e vou pra fase clínica tudo aqui ocorreu de forma correta ela pareceu que mostrou alguma 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 atividade chama de in vitro eu passo pra fase clínica e a fase clínica tem 3 momentos tem a fase 1 que é o óleo dose efeito colateral e eficácia a fase 2 também eu avalio a atividade né num número maior de pessoas e sempre a segurança e na fase 3 que é a última e é assim pro vacina também tá na fase 3 que é a última eu pego um número maior de pessoas eu faço um braço eu tomo medicamento outro braço eu tomo placebo e avalio se aquelas pessoas que tomaram medicamento teve um benefício ao uso do medicamento né o que acontece no período pandêmico a gente nesse momento que a gente tá vivendo que o mundo inteiro fez isso e fez isso no HIV também né lembrando que o AZT ele foi uma uma droga reposicionada ele era pra tratar um tipo de câncer e eles viram que ele poderia ter uma ação in vitro contra o HIV né e fez isso nós fizemos isso lá no início da pandemia nos anos 85 86 nós usávamos AZT com melhora fugaz infelizmente né o paciente melhorava seis meses depois evoluía pro óbito infelizmente né e chamamos de reposicionamento de drogas porque era mais fácil você não é que era mais fácil você continua pesquisando uma droga efetiva uma antiviral efetiva aqui e aqui você pega o arsenal que nós temos de milhões 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 de moléculas que eu vou testando in vitro né claro que sempre tem uma plausibilidade biológica tem sempre uma experiência com outras doenças e tal eu pego aquelas moléculas né e vou testando in vitro testou in vitro eu vou pensar em fazer estudos em vivo que é a fase clínica né então assim a gente chama de off label a gente tem o Redecivir por exemplo foi usado na ebola né o Redecivir agora tem um estudo que não foi publicado e me aparece que ele teve um desempenho mais interessante do que o estudo publicado anteriormente que saiu do New England Journal of Medicine aquele estudo mostrou pouco benefício do Redecivir agora nesse que não foi publicado parece que tem um efeito mas vamos aguardar a publicação desse estudo né a cloroquina coitada toda vez que parece uma doença nova ele chama cloroquina pra poder atuar né sabe aquela história assim ah vamos chama cloroquina que vai ajudar então você pega cloroquina cloroquina foi pra H1N1 pra ebola pra chikungunha pra zika pra qual outra não acho que tá bom né e agora pro pra 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 covid né ela tem uma plausibilidade biológica ela tem lá seu efeito anti-inflamatório tem um efeito antiviral e tal então a gente reposiciona a droga e tenta fazer pesquisa deu in vitro fez essa confusão que vocês estão vendo de ensaios clínicos um dá positivo outro não dá nada um aumenta a mortalidade outro não mostra quer dizer tá um samba do crioulo doido a questão da cloroquina mas o que a gente sabe que parece a cloroquina e nada é a mesma coisa ou seja às vezes não a cloroquina pode ser pior do que usar nada noquele paciente né para tratamento a gente tem um espaço ainda pra cloroquina a gente tá tentando fazer a proflexia com a cloroquina tem o Favipiravir também já tá sendo estudado não tem ensaio clínico já tem andamento não tem resultado é um antiviral muito usado na ásia para antigripal é anti-H1N1 né e entrou aqui de gaiata a ivermectina e a nitaxosamida porque a ivermectina e a nitaxosamida elas tiveram algum efeito in vitro e a partir daí de efeito in vitro para poder ser eficaz é um né é um pulo né infelizmente e as doenças que foram tentadas isso aqui as doenças é BV é mononucleose né é mononucleose inclusive a cloroquina na mononucleose ela aumentou a carga viral né na ferro amarela a gente lembra da ferro amarela um ano atrasado a gente enfrentou essa pandemia aqui os colegas dos hospitais que internavam o paciente a gente usou tentou usar uma droga contra a hepatite C a gente não sabe se teve resultado ou não foram muito poucos casos né infelizmente foram poucos casos a influência a gente usa várias toda vez que vem a influência tenta cloroquina em drogas cloroquina Faviravir a Zika como falei pra vocês a Deng de Chikungunya e a Chikungunya inclusive tem um estudo em macacos contra a cloroquina que piorou em macacos né que piorou a evolução clínica da doença os macacos tiveram mais artralgia pós-infecciosa né a hepatite C também né que é uma daquelas e isso tem mais de anos que a gente faz isso né a gente reposiciona a droga diante de um vírus novo reposiciona a droga diante de um vírus novo né alguns casos dão outros não dão aí não tem nenhum trabalho isso funcionou isso não funcionou quer dizer a maioria deles não funcionou direito né aqui estão as referências pode pegar depois é e olha só em falar em tratamento da covid eu falo mais de 80% acho que talvez se a gente souber o universo das pessoas que se contaminaram com a covid talvez chegue mais 95% irá curar sem tratamento hospitalar vamos ver de forma favorável 85% 95% até 99% de acordo com alguns trabalhos epidemiológicos então como que eu vou tratar uma pessoa que 99% das vezes vamos colocar 95% das vezes vai evoluir de forma benigna como é que eu vou saber se aquela droga funcionou ou não né e aqueles 15% de tratamento hospitalar é uma grande maioria lembrando né a letalidade ela é em torno de 2 a 10% ou um pouco menos né a qualidade do serviço de tratamento hospitalar ela é fundamental nesse caso então os colegas aqui eu cito Belo Horizonte porque foi talvez a última capital que nós atingimos um número grande de casos né a gente ganhou esses 3 meses aprendendo com os colegas de outros países de outros continentes com os erros e acertos deles então acho que a equipe de CTI diante de um paciente com covid hoje eu tenho certeza que a modalidade de hoje é muito menor do que seria em fevereiro março por exemplo a gente tem um manejo clínico desses pacientes né é muito mais adequado muito mais preparado a equipe tem a pronação né que é virar o paciente de barriga pra baixo parece que melhora a saturação do oxigênio rapidamente não sabe se tem impacto na sobrevida mas parece que melhora rápida a saturação de oxigênio enfim e outros cuidados né então acho que a qualidade não é pouco né eu lembro que na Alemanha parece na Alemanha não parece foi na Alemanha usaram poucas drogas reposicionadas e a mortalidade ela foi muito baixa né e países que fizeram muita intervenção a Espanha por exemplo parece que usaram muitas drogas reposicionadas né parece que a mortalidade parece que a mortalidade foi muito mais alta do que a média ali em comparação com a Alemanha né são mais de mil esse dado aqui já está desatualizado são mais de mil quatrocentos ensaios químicos pelo mundo eu acredito que nós vamos ter uma droga né eu acredito que nós vamos encontrar um medicamento menos reposicionado né e o medicamento eficaz vejam ele pode mudar o custo da pandemia ele não vai reduzir o número de casos mas eu vou eu sou dejo de morrer que é ótimo HIV foi assim nós não conseguimos reduzimos a curva da epidemia do HIV mas as pessoas que tem acesso ao tratamento antitroviral as pessoas que vivem com HIV e tem acesso ao tratamento elas não morrem e não passam o vírus pra frente então a gente tem a expectativa também que vai ter um antiviral que possa mudar o rumo da pandemia né a nossa experiência aqui no HC né a gente está um estudo Solidarity a professora Helena está conduzindo esse estudo para vocês terem deram cinco braços ao MS no seu comitê ela tirou três braços porque viu que o Lopinavir cloroquina é hidroxicloroquina não tinha efeito muito antes pelo contrário ela podia causar mais malefícios do que benefícios então nós temos só dois braços ativos atualmente que é o Rendensivir e o Interferon e o Clovid que é um estudo que é em parceria nossa com o Fiocruz o professor doutor Israel Molina ele está conduzindo esse estudo nós somos parceiros dele nós vamos fazer um estudo que vai pegar mil trabalhadores de saúde em vários hospitais em Belo Horizonte 500 mais ou menos 500 vão tomar randomizado vão tomar cloroquina uma vez por semana apenas e o outro grupo vai ter o cuidado padrão que é o uso de máscara e tudo mais e vamos ver se a cloroquina ela reduz a transmissão reduz a taxa de ataque e caso a pessoa fique contaminada ela reduz também a morbidade daquela condição caminhando para o final a Anasal Interno Medicine ela reposicionou e não indica mais o uso de cloroquina da azitromicina da hidroxicloroquina mais um tratamento fora de ambiente de pesquisa esse é do colégio americano de médicos eles não usam não indicam e esse estudo aqui eu acho que vale a pena a gente olhar esse estudo com mais cuidado que não só teve diferença nos dois braços como os pacientes que usaram a cloroquina a hidroxicloroquina com a azitromicina tiveram mais chances de ir para o CTI devido a arritmia cardíaca então a cloroquina é uma droga que eu conheço muito tratamento de lúpus tratamento de artrite da malária você falou bem tratamento de lúpus de artrite da malária não tratamento de covid que é uma outra doença lembrando como eu disse anteriormente a covid tem muita miocardiopatia miocardite desculpa o paciente com quadro de covid ele tem mais febre tem mais hipopotassemia ele está mais predisposto a ter arritmia cardíaca você vai dar uma droga que vai aumentar a chance de ele ter arritmia cardíaca sendo que essa droga não foi comprovada seu benefício então assim a gente tem que ter muito cuidado e voltar a olhar a ciência nós comemos o risco de perder esses 200 anos de evolução da ciência nós vamos jogando é um momento muito triste dramático do ocidente desses governantes principalmente que estão negando a ciência nós chegamos até aqui através com a ajuda da ciência nós vamos sair disso com a ciência então as pessoas tem que entender o papel fundamental e importante da ciência eu não estou falando que não tem que tratar tem que tratar podemos até usar mas no ambiente de pesquisa porque tudo indica e está indicando que a cloroquina que ela não funciona muito antes pelo contrário ela pode causar mais benefício do que benefício eu estou caminhando para o final aí vem a nitaxosamida mostrando mais ou menos tanto que a cloroquina não funcionou vem essa nova droga de onde que ela saiu estudo em vivo em vitro aí começa a falar em dó a gente não sabe tem um estudo em vivo com o rotavírus hepatite C que parece que melhorou 17% hoje felizmente nós temos drogas muito mais potentes que hepatite C com cura de 99% distribuída pelo SUS não tem estudo nenhum para covid estão em andamento que bom que estão em andamento estudos clínicos então se não tem dose não tem mecanismo de ação porque que você vai usar por quanto tempo aqui é a referência e aí vem mectina que eu acho que é a droga da moda de onde que ela veio eu acho que foi disso aqui desse artigo que saiu há dois, três meses atrás olha que título malicioso o FDA aprova droga e mectina que inibe a replicação do covid quando eu peguei esse artigo eu li assim pronto é a salvação aí quando você vai ver o FDA aprova uma droga que já foi aprovada né que é a ivermectina para uso para outras doenças que tem ação in vitro e aqui mostra nesse outro artigo que mostra que a dose que você vai usar é muito mais alta que eles usarem in vitro né a dose equivalente a dose de usar in vitro é muito mais alta que você usa no tratamento dessas parasitoses lembrando que a gente dose é uma dose única né e a dose que eles estão preconizando aqui é 10 a 50 vezes mais alta e essa droga nessa dosagem ela pode ter efeito colateral e mais você usar durante muito tempo ah vamos usar só 5 dias depois você usa uma por semana você pode ter efeito colateral cumulativo e o efeito colateral é no sistema nervoso né você pode ter neuropatia lesão neurológica enfim né não dá pra você ficar usando uma coisa sem nenhuma uma sabe nenhuma evidência que isso proprove a não ser que você esteja num ambiente de pesquisa né e qual que foi a fonte de formação desses dois medicamentos da evimectina dentre da exosamina né você acha que foi no PubMed up to date foi aqui né foi no whatsapp grupo de whatsapp ah eu tomei funcionou eu tomei e não adoeci eu tenho paciente que está tomando evimectina e não adoeceu ainda falei que bom né espero que esteja usando máscara mantendo o acessamento social porque não foi evimectina que dose que está tomando eu nem sei quantos pacientes me perguntam qual dose que eu vou usar eu falei eu não sei eu não posso perceber uma coisa que eu não sei qual vai usar procure um ensaio clínico ou procure alguém que possa prescrever eu não prescrevo né eu não tomo né minha família não toma eu não prescrevo eu quase que proíbo o uso da evimectina entre os meus familiares assim caminhando acho que é o último agora as notícias boas né tem que dizer tem muita notícia boa hoje né nós temos aqui quatro vacinas em fase 3 que é a fase final de liberação uma já foi aprovada né olha que interessante uma vacina já foi aprovada vou explicar pra vocês aqui no próximo slide são mais de 135 vacinas estágio pré-clínico fase 1 desculpa fase 1 14 fase 2 11 né você vê que as coisas estão caminhando estão caminhando vamos lá então esses tipos de vacinas tem aqui tem cinco tipos de abordagem diferente que eu acho muito interessante isso um com material genético que é uma RNA mensageiro que é uma nova abordagem vai ser a primeira vacina né que vai ser testada do covid né já são dez esse número de parênteses aqui são números de pesquisa em andamento tá seja pré-clínica ou fase 1 2 ou 3 a mais utilizada da febre amarela por exemplo vírus desculpa essa aqui não é o vetor de vírus animal adenovírus de cipanzé que é a que está sendo pesquisada é esse nome esse nome aqui CH-DOX1 são oito ensaios clínicos com esse mecanismo né tem uma em fase 3 todo mundo ouviu falar na imprensa da Oxford que vai ser testada no Brasil agora dia 20 semana que vem né e mais a notícia boa que os fabricantes já estão produzindo produzindo essa vacina caso ela dê certo que eu acho que ela vai ser avaliada a efetividade até no final do ano vai ter efetividade dessas vacinas então já está produzindo a partir de hoje porque você imagina se der certo até produzir 4 bilhões de doses que é o que nós vamos precisar de tomar de primeiro assim né esse laboratório já está produzindo vacina e o Instituto Butantan que é o que vai que é o responsável vai produzir essa vacina no Brasil também né claro já vai começar a produzir já tem esse estudo parece que essa aqui pelo menos essa aqui é Sinovac de baixo é da China eles já estão produzindo a vacina também caso dê certo ele já começa a usar na população e o Brasil vai participar desse Sinovac também e quem vai produzir parece que é formanguinhos e já está como disse para vocês elas já começam a fazer a fase 3 e produzindo a fase para uso comercial porque não dá para esperar claro se der errado é dinheiro jogado fora e o dinheiro vem de onde vem dos governos vem dinheiro nosso dinheiro do estado cada estado está contribuindo de uma forma um mais outro menos mas cada estado contribuindo para produzir essa vacina e que sim eu acredito que vai ter uma vacina em breve espero que essa ou essa da Oxford ou essa aqui tem bons resultados essas duas aqui vai ser testadas no Brasil aqui em Minas Gerais vão ser testadas vai ter voluntários essa aqui já foi aprovada é CanSino Bio que é da China também com esse vetor é um vírus de adenovírus chimpanzé e já está sendo uso restrito em militares todos os militares da China vão tomar essa vacina já como se fosse fase depois da fase 3 proteínas virais são 9 vírus inativado tem 2 fase 3 tem a Sinopharm e a Sinovac e tem um eu achei interessante também tem um reposicionamento de uma vacina antiga que é a BCG que nós conhecemos a BCG eu não tenho conhecimento de como é que está o andamento desse estudo é um estudo de fase 3 acho que na Austrália os ensaios clínicos que nem ensaios clínicos os dados epidemiológicos de BCG em crianças que tomaram BCG parece que não teve impacto na doença mas vamos ver se essa BCG pode ter algum resultado que eu ia falar mais sobre vacina acho que era isso acho que era isso na última aula isso na última aula então agradeço a todos a atenção acho que delonguei um pouco somos todos SUS e eu tenho feito essa campanha revogar a emenda condicional 95 que é a emenda que limita os testos os gastos na saúde e na educação a gente sabe que não é gasto é investimento na saúde e na educação então aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas sim eu acho que eu já respondi essa pergunta é um caso aqui perto de Belo Horizonte essa pessoa parece que ela não teve reinfecção ela teve uma reativação e parece também que essa pessoa pelo menos a mãe dele também foi um dos dois infelizmente evoluído para o óbito ele tinha uma chance grande de ter um problema de defeito genético na imunidade mas claro é um dado que eu não vi o caso eu não vi o prontuário mas muito provavelmente é uma reativação do que uma reinfecção infelizmente não a vacina para a gripe ela não tem reação cruzada a gente chama para o coronavírus então é bom que você vacine para a gripe porque a gente está na época da gripe ainda da H1N1 e tal mas ela infelizmente não tem uma reação cruzada para o coronavírus não protege mais não não acho que não é roleta russa não eu acho que a gente é engraçado que isso acontece em todas as doenças infecciosas você pensa por exemplo meningite meningocócica tem pessoas que se infectam e morrem 24 horas tem pessoas que albergam a bactéria na garganta e não tem doença não tem nada a dengue é assim tem pessoas que não tem quadro leve tem pessoa que vai morrer de dengue então tem fatores talvez viróticos do próprio vírus e tem fatores do hospedeiro tem fatores da carga viral que você recebeu se é muito vírus pouco vírus tem da sua saúde o fenótipo a gente fala uma pessoa que tem uma saúde boa tem menos chance enfim não é roleta russa a gente sabe que isso acontece em outras doenças claro se a gente souber exatamente qual que é aquele que vai evoluir de forma desfavorável seria muito interessante essa estratégia também de abordar essa doença então a gente acho que se desconfia disso também vem da China principalmente uma pessoa que morreu jovem que era menor médico foi até um médico que alertou para a pandemia eles acham que ele entrou em contato com uma carga viral muito alta do vírus e a gente sabe em outras doenças infecciosas sífilis, HIV pró-tuberculose quanto maior a gente chama de inóculo maior a chance daquela doença ser mais grave naquele indivíduo eu acho que ainda não assim mas que causou mais impacto acho que sim a de 1918 foram mais de 50 milhões de mortes nós estamos caminhando quer dizer não posso nem falar espero que não nós estamos com 569 mil mortes em termos de morte direta ainda não mas tem as mortes indiretas da covid que pode ser computada pela pandemia mas é do século sim a pior pandemia do século então tem alguns dados de laboratório de estudo genético que eles viram que tem um gene que está próximo do sistema ABO esse gene ele favorece a infecção favorece a resposta imune desfavorável e esse gene que está próximo do sistema ABO ele está no ABO naquelas pessoas do grupo sanguíneo A que talvez o grupo sanguíneo A tenha um pior prognóstico claro que não é só isso tem outros fatores envolvidos nisso aí mas isso precisa de ser realmente ainda mais estudado não dá pra falar que eu sou O eu não vou ter doença eu sou A eu vou ter uma evolução desfavorável não é isso mas tem uma associação sim mas não sabe o quão importante é essa associação para a evolução da forma grave eu acho que ela é um fator de risco importante dependendo da prevalência da obesidade dado interessante que na China quando você vai pegar os primeiros trabalhos da China obesidade não aparece no fator de risco porque elas não tem muito obeso e quando você vem para o ocidente principalmente nos Estados Unidos principalmente nos Estados Unidos as mortes para pessoas a menor que 50 anos de idade você vai ver eles tinham obesidade uma prevalência de obesidade o IMC grau 3 obesidade grau 3 muito elevado então sim é um fator de risco mas motiva as pessoas terem uma vida saudável o RT-PCR no início e o teste rápido depois de 15 dias então o RT-PCR você pode fazer no início dos sintomas até 3, 4, 5 dias depois do início dos sintomas e o teste rápido você fazer depois do oitavo nono dia você aumenta a sensibilidade o RT-PCR é da SUAB o teste rápido é do ponto do dedo que é muito ruim de desempenho esse teste rápido de desempenho é muito ruim melhor você colher o sangue fazer um sangue um teste convencional não parece que não vamos pensar o outro que nós conhecemos é o HIV da herpes não uma vez você tem a infecção passa aquele período que você elimina o vírus 99,99% das pessoas que elimina aquele vírus ali eu falei daqueles casos particulares que ele não ele não é eliminado e dá uma reativação mas assim a eliminação dele é 100% depois restabelecido o quadro o único trabalho que ainda não foi publicado não foi revisado por pares é a dexametasona que a gente já tem usado em alguns hospitais dose baixa durante 10 dias 6mg por dia e isso reduziu a mortalidade de 30% e não foi publicado ainda esse trabalho mas é o único que mostrou eficácia em ensaios clínicos randomizados agora como eu falei anteriormente o Redecivir não foi publicado ainda foi em forma de abstrato no congresso que a gente teve agora na semana passada mostrou que ele reduziu 60% 63% na verdade usado entre gestante e criança também mas esse dado precisa ser analisado revisado por pares tomara que ele funcione mas a notícia ruim do Redecivir que ele é parenteral ele é muito caro e parece que a gente vai ter dificuldade de ter acesso a esse medicamento se ele for realmente eficaz então esse que é o grande questão tem um trabalho tem vários trabalhos mostrou um deles na China eles fizeram uma coorte de pessoas que tinham lúpus artrítico reumatóide que tomava e um grupo de pessoas tomava hidroxicloroquina parece parece que nesse estudo foram 6 mil pessoas na China parece que foram proteção mas tem outros estudos na Europa que não houve diminuição de quem tomava cloroquina ou hidroxicloroquina então tem essa janela ainda do conhecimento eu acho que cloroquina para tratamento não funciona nem hidroxicloroquina e tem essa janela que a gente precisa de avaliar se ela pode prevenir a doença ou se ela pode prevenir a foma grave então tem risco sim é claro toda pesquisa tem risco o voluntário ele vai ensinar o participante a gente fala participante ele vai ensinar um termo de consentimento esclarecido que como pesquisador vai ver seus riscos seu benefício no caso cloroquina o risco maior que seria a arritmia cardíaca que a gente chama de intervalo QT nessa pesquisa que nós vamos fazer aqui a gente vai ter um eletrocardiograma vai avaliar os riscos daquele participante e ele vai participar ele vai concordar e vai ensinar o termo e como falei para vocês é uma dose muito pequena vão ser 4 comprimentos por semana em dose única então a gente acredita que isso vai ser seguro claro tem risco nada é isento de risco e ele vai ser orientado quanto a isso é claro e a proflexia é no senso lato é a máscara isolamento social distanciamento social lavação de mãos proteção ocular você viu que ela reduz mais de 5 vezes a chance de doercer então assim não tem nenhum medicamento que tenha um impacto tão grande como o mascaramento facial distanciamento social eu acho que a prevenção sempre vai ser sempre melhor do que o tratamento é claro sim eu acho que importante isso naquele momento nos primeiros dias após a melhora a gente não sabe se essa pessoa pode estar transmitindo ou não provavelmente não está mas eu acho que tem que tomar cuidado mesmo porque ela está convalescendo ela vai ter que ficar mais ter mais cuidado com a sua saúde eu estou falando dos casos mais graves saíram do hospital do CTI ela tem que tomar cuidado alimentação não entrar em contato com outros vírus que nós estamos ainda no inverno circulando vírus respiratórios então ela tem que tomar cuidado sim mas depois que estabeleceu isso que eu vou deixar bem claro ela tem aula da quarentena da quarentena da equipe de saúde e pode voltar às suas atividades normais com proteção então olha só essa é uma coisa muito chata que acontece às vezes esse teste esse segundo teste que a pessoa está assintomática esse segundo teste ele dá positivo mas o vírus não é infectante a gente tem que entender isso um teste positivo não quer dizer que ele vírus é infectante claro para saber que ele é infectante a gente faz a cultura viral que não é o caso então por isso que a maioria dos protocolos do mundo inteiro eles não utilizam o PCR para dar alta no paciente qual o processo de dar alta para o paciente ele tem que estar a partir do décimo dia do início dos sintomas três dias sem febre sem sintoma algum então por exemplo se tem dez dias a mais de tem treze dias que eu tive o primeiro sintoma e estou há três dias sem sintoma algum eu já estou de alta eu posso voltar para as minhas atividades e claro se eu for voltar para as minhas atividades eu vou voltar com máscara facial com todo o protocolo sanitário que está preconizado nesse momento de pandemia tá então essa história de repetir o teste da covid depois é uma situação muito difícil é uma situação muito difícil isso tem acontecido tá e a gente agora a gente usa o protocolo de alta sem o PCR de evolução clínica do paciente tá os dois eu acho eu estou com preocupação com a nossa situação né o enfrentamento no Brasil e no mundo né a gente tem ainda a primeira onda não passou eu estou com receio de para que lado que nós estamos indo como nós vamos eu tenho receio de como enfrentar e como nós vamos parar isso né eu estou com medo da gente ter que chegar na imunidade de receio de rebanho espero que isso não aconteça tem muito medo acho que nós erramos o Brasil errou gigantescamente no enfrentamento dessa pandemia então eu tenho medo de onde vai chegar esses números aí e tem esperança muita esperança nessas questões que eu falei para vocês aqui eu acho que vai ter vacina eu acho que a gente pode torcer agora a ciência não fala com torcida né gente mas assim essas pesquisas estão indicando uma resposta imune um celular mais potente quem sabe isso pode não dar um alento e a gente reduzir realmente esse impacto da pandemia os trabalhos todos mostram que o mascaramento facial é claro qual que é melhor a máscara aquela máscara que a gente chama de respirador um exemplo clássico é 95 isso que a gente tem que entender é uma a segurança e a proteção ela é espectral vai do zero porque é o zero eu não estou sem máscara nenhuma vai até a 100 eu estou preso dentro de casa ninguém entra ninguém sai esse é o melhor quer dizer não é melhor o que eu divido com o vídeo é o melhor então a máscara o mascaramento facial o distanciamento social ele tem uma escala de proteção nem é 8 nem é 80 está ali no meio claro que o melhor era todo mundo usar a máscara cirúrgica mas nós não temos máscara cirúrgica para a população mundial a máscara cirúrgica é para os trabalhadores e trabalhadoras de saúde então o que nós não resta fazer usar a máscara de pano dupla face ou tripla face trocar essa máscara a cada 3 horas 2 horas manter o distanciamento social lavar a mão fazendo esses protocolos todos a gente acha que a gente vai estar protegido muito obrigado a todos pela audiência e até breve quem sabe daqui a 6 meses a gente volta aqui e fala da vacina que a gente vai ter Legenda Adriana Zanotto